Qual a novidade que paira na cidade Que na realidade eu desconheço Eu levo a vida assim, cuidando só de mim Mas todo egoísmo tem um preço Qual a novidade que paira na cidade Que na realidade eu desconheço Eu levo a vida assim, cuidando só de mim Mas todo egoísmo tem um preço O preço é a solidão do coração 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 É com você, Aldo Luz O mundo fustigado de pecado e de loucura Eu creio no amor e na essência da doçura Eu creio na semente do amor que está em nós E juntos poderemos ter um mundo bem melhor Este é comigo, Aldo Luz Qual a novidade que paira na cidade Que na realidade eu desconheço Eu levo a vida assim, cuidando só de mim Mas todo egoísmo tem um preço Qual a novidade que paira na cidade Que na realidade eu desconheço Eu levo a vida assim, cuidando só de mim Mas todo egoísmo tem um preço O preço é a solidão do coração 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 do coração O preço é a solidão do coração